1, 2, 3 Espírito malvado no meu coração Traz um arrepio que me diz que não, 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 não Os meus ossos gelados cuidam-me pela liberdade De andar com um sorriso eu tenho saudade O sopro do vento esfria a minha alma Esta vida é dura, tenho de ter calma Sinto no meu corpo uma vontade de gritar Cheiro a crueldade com vontade de matar Livrai-me do demónio, livrai-me do demónio Sinto no meu corpo uma vontade de gritar Cheiro a crueldade com vontade de matar Livrai-me do demónio, livrai-me do demónio Livrai-me do demónio do meu coração Do meu coração A crueldade com vontade de matar Do meu coração Imei do demónio do demónio, livrai-me do demónio, livrai-me do demónio do demónio do demónio do do alem Online